Hey guys, tudo bom? Oi gente, hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo super legal Eu tô aqui com a professora do vídeo E é como se a vida fosse correspondida Com músicas Eu separei uma coisinha que todos nós temos no dia a dia Que é a escola, o processo que você vai e volta pra aula Minha mãe participou, eu fiz vários personagens Já deixa o like aqui embaixo, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal Me segue em todas as redes sociais, um beijo E bora lá pro vídeo que eu sei que o sujeito vocês vão gostar Bora lá Na escola Bom dia, boa tarde, boa noite E aí? Oi amiga E você pelo menos lembrou de fazer a lição de casa que a professora pediu Que tá super difícil, amiga Ih, eu esqueci Completamente E você não tá nem preocupada Meu Deus Tô nem aí, tô nem aí É louca essa menina Professora, você vai corrigir aquela lição que você deu semana passada? Você vai corrigir hoje, professora? Eu fiz todas, professora, todas, todas Fique quieto, ainda não quis essa lição não, não cobre ela não Então bora pra nossa aula de hoje Open the book Tá, então vamos começar por matemática Se é matemática, eu vou ter que te explicar Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar Hoje não é porcentagem não Bom gente, vamos lá Formem grupos, duplos O que vocês quiserem aí Para nós fazermos o nosso trabalho de hoje É, 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 elas mesmo É, é, elas mesmo É a Joaquina A Xenaína É A da cocinha, tá ligado? A da cocinha A Xeninho Miga, você vai hoje lá na Festa lá no meu abril Será que eu vou? Pode aparecer Certeza? Agora pronto Tô preparada pra tacar Hoje É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje, é hoje o quê? Hoje a festa Mariana E por que você tá tão animado? Por quê? Aquela loirinha ali Vai tá lá E qual o problema? Acho que é, porque Tô apaixonado dessa mina Você tá louco, 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 louco Ela nem liga pra você Nunca pensei que pudesse gostar De uma garota que só sabe mesmo Galera, agora é intervalo Graças a Deus, bora Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Amiga, amiga, amiga Vem cá, vem cá Quem foi? Sabe aquele garoto? Ele tá gravadão E você tá apaixonado Você deve tá Louca, louca, louca Você quer? Quero não, eu tava com vontade Arroz Beijão E bapapá Vem aqui Agora eu tô mandando O que que foi que você me chamou? Toma aqui esse Papel que eu fiz pra você Tá Fui Parte eu Ok Cadê você Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Eu tava ali Aquele menino não me chamou Ele Fala de mim Pensa em mim 24 horas por dia Tá vendo? Eu acertei Quieta, gente Agora eu vou entregar aqui As provas pra vocês Se é porcentagem Melhor eu vou te ensinar Não é porcentagem Eu já te disse Ó, fica quietinho Que eu vou entregar nas provas, tá? Nossa, que prova difícil Alguém pode me explicar O que eu faço Já tá ficando chato Eita, eu não sei Nada, 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 nada É só isso Não tem mais jeito Acabou Eu não vou demorar Me liga agora Tô te esperando Mãe, tira escola Ai, querida E aí, como que foi na escola hoje? Nézbo de sempre Ai, meu olho, mãe Ah, deve ser Não vai rir não Se não O que que você quer, menina? Que bonito, hein? Se você quiser, ela falou Você vem pra casa Mas tudo pra você Que cena mais linda Então Toma que um cinquenta reais Ai Vou ligar pra ela Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Olá Olá Quem tá falando? Seu Pedro E como você pegou meu número? Eu peguei o contato seu com a sua amiga da escola Ah, tá E por que você tá me ligando? É que a saudade hoje veio de galera Tá Tá, fala logo o que você quer Eu vou explicar o começo dessa história Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Eu já te disse que não quero nada com você Vai namorar comigo sim Eu falei que te amava? Falei nada Mudei meu status Já tô namorando Mas eu não sou sua namorada Decide aí Já decidi Porque eu te amo Eu nem sei Nem eu Uma questão de tempo Até você se entregar Tá, então vamos, amigos Porque hoje é Friday, Friday E hoje ainda tem festa Bora, bebê Que eu tô solteiro de novo Vou dar virapê Eu vou dar virapê Uh, uh, uh Vai dar pt Vai dar Vai dar pt Vai dar Mas eu tô rindo à toa Então a gente se encontra lá Ok Beijinho no outro Tchau e beijo amor É hoje Por que você tá tão animado? Você falou Opa Hoje É hoje E nem foi Sério? Maior grata Meu Pois é E qual o problema? Ai, pedi Aí bate o cinto Aí Mas não era você Pode aparecer Me... Não, pera Um, dois, três Você tá hoje Lá na minha festa Lá no meu Uma ptpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp E vamos juntar! Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo! Eu tô chorando, eu quero mostrar. Não pare de rir, menina. Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo! A gente vai ver que a prova morreu. Desapareceu e nem... Do nada sumiu! Dá, eu vou acertar isso! Você desapareceu! Tá errado? Cadê você que do nada sumiu? Cadê você que... Olha aí! Cadê você que desapareceu? Que ninguém viu! Ninguém! Ninguém viu! Lepo lepo! Lepo lepo! 24 horas por dia! Eu nem acredito! Mas uma coisa é certa! Se eu ligar, dá merda! Se eu ligar pra ela, vai dar merda! Você falou pra ela, né? Se eu ligar, vai dar merda! Tá, eu vou... Eu vou explicar... Eu vou... Eu te amava no tempo da história... Eu te amava no tempo da... Eu te amava no tempo da... Já tô namorando! Já tô namorando! Mudei o meu estado, já estou namorando... Já tô namorando! De tempo até você se acostum... A entregar! Que eu tô solteiro de novo! Então, embora bebê! Vai dar PT! Vai dar... Ih, tá caindo tudo aqui! Mais uma aula... Gente, lembrando que esse vídeo tem meta de likes, Por causa que, na verdade, essa história que eu fiz tem continuação! Então, se você quiser mais a continuação dessa novelinha... Deixa aí 50 mil likes pra gente continuar! Então é isso! Se você não é inscrito no canal, se inscreve! Deixa o seu like aí pra gente chegar a 50 mil! Pra gente lançar o segundo episódio! E deixa aqui no comentário qual foi a cena que você mais gostou! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!